Fala galera, meu nome é Marcelo, hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal Hoje eu vim gravar Brawl Star Eu vou começar aqui uma partida então Para mim me concentrar eu vou ficar calado, então falou Eu vou começar aqui uma partida, então eu vou ficar calado, então eu vou ficar calado, então eu vou ficar calado, então eu vou ficar calado Eu vou começar aqui uma partida, então eu vou ficar calado Eu vou ficar calado, então eu vou ficar calado Espero que o áudio esteja bom, galera Eu morri Espero que vocês estejam me escutando Quarto lugar é bom Melhor do que nada, fi Bora com essa outra partida Deixa eu ver se alguém quer jogar comigo Não tem quase ninguém lá Nenhuma hora dessa 10 for que horas Mas É isso Agora eu vou tentar Foi pique-se, amor Não tem quase ninguém lá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu vou morrer... 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 No último segundo... Eu vou morrer... Eu vou morrer... Eu vou morrer... Eu vou morrer... Boa noite. 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 Boa noite.